Olha, policiais militares salvaram a vida de um homem na noite de ontem, quarta-feira, na passarela da Jacreira do Carneiro, Campinas de Pirajá. Olha, preste atenção nessa imagem. Eu recebi essa imagem ontem, era meia-noite. Meia-noite. Solta a imagem aí. Foi hoje. Olha só o que aconteceu. Vamos ouvir, depois eu vou falar. Olha, o cara, passando por problemas familiares, pensou em fazer uma besteira. Pensou em fazer uma besteira ontem à noite. E aí, meu amigo, ele só queria um abraço. Eu quero saber quem é o policial, eu quero o nome do policial. Pedimos ao Departamento de Comunicação Social uma entrevista com o policial, não deixaram. Não sei porquê. Não deixaram. Por que não deixaram? Esse cara é um herói. Então, DCS, esse cara aí precisa ser valorizado. Não deixaram porque ele é praça? Porque ele é praça, não deixaram. Se fosse um oficial, poderia dar entrevista, né? Tenente Coronel Marcelo Pita. Por que que não deixaram? Eu quero entrevistar esse policial. Esse cara é um herói. Ele deu um abraço no cara, meu amigo. Às vezes, as pessoas precisam apenas de um abraço, né? E aí, parabéns à Nona Companhia Independente, a essa guarnição aí da Polícia Militar, da Nona Companhia Pirajá, que salvou esse cara. O cara tava pensando em fazer uma besteira, né? Passando por problemas psicológicos, familiares, quando junta tudo, meu irmão. A falta de Deus, infelizmente, mas graças a Deus, graças a Deus, que essa guarnição apareceu e salvou a vida desse rapaz aí. Viu?